As 15 Promessas do Santo Rosário Em 1475, o frade dominicano Alamo de La Roche decidiu passar para o papel os eventos miraculosos de que fora protagonista alguns anos antes, particularmente, as promessas que Nossa Senhora fez a todos os que rezarem o seu rosário com devoção. 1. A todos os que rezarem, meu rosário com devoção, prometo minha proteção especial e grandíssimas graças. 2. Aquele que perseverar na oração de meu rosário receberá uma graça insígne. 3. O rosário será uma defesa poderosíssima contra o inferno, destruirá os vícios, libertará do pecado, dissipará as heresias. 4. O rosário fará florescerem as virtudes e as boas obras, e obterá para as almas a mais abundante misericórdia divina, fará que nos corações o amor ao mundo seja substituído pelo amor a Deus, elevando-os ao desejo dos bens celestes e eternos. Quantas almas se santificarão com esse meio? 5. Quem se confia em por meio do rosário não perecerá. 6. Quem rezar meu rosário com devoção, meditando, seus mistérios, não será abrimido pela desgraça. O pecador, se converterá, o justo, crescerá em graças e se tornará digno da vida eterna. 7. Os verdadeiros devotos de meu rosário não morrerão sem os sacramentos da igreja. 8. Aqueles que rezam meu rosário encontrarão durante sua vida e em sua morte a luz de Deus e a plenitude de suas graças, e participarão dos méritos dos bem-aventurados. 9. Libertarei muito prontamente do purgatório as almas devotadas a meu rosário. 10. Os verdadeiros filhos de meu rosário, gozarão de uma grande glória no céu. 11. O que pedirem por meio de meu rosário, obterão. 12. Aqueles que defenderem meu rosário serão socorridos por mim em todas as suas necessidades. 13. Obtive de meu filho que todos os membros da Irmandade do Rosário tenham por irmãos, durante a vida, e na hora da morte, os santos do céu. 14. Aqueles que rezarem fielmente meu rosário serão todos meus filhos amantíssimos, irmãos e irmãs de Jesus Cristo. 15. A devoção a meu rosário é um grande sinal de predestinação. Depois de entregar as quinze promessas, a Virgem se despediu, pedindo, alano, um gesto de obediência, pregue as coisas que viste ou viste. Não tenhas nenhum receio, eu estou contigo, eu te ajudarei, e a todos os meus salmudeantes. 15. Aparência 15. Aparência 15. Aparência